A gente está aqui, presente, é ao vivo, é real, está todo mundo aqui, graças a Deus. Obrigado pela oportunidade, pela vida de cada um, do coração. Quero poder ouvir as vozes, que há tempos não ouvia mais, meus pais, meus bichos, meus amigos mais próximos e ao mesmo tempo tão distantes, por conta das responsabilidades da vida atrás. Quero poder respirar um ar e ter um novo olhar, diferente, do que eu digo até agora. Mas para isso, para isso é preciso recomeçar, recomeçar mais uma vez e quantas vezes forem precisas. Então o coração acalmar e partir. Transpiração Maramentos. Os deuses dançavam, voavam, desenhavam palavras, os presos estavam encapuzados, mas ainda assim, inclinando-se, conseguiam ver alguma coisa, alguma coisinha por baixo. Embora fosse proibido falar, eles conversavam com as mãos. Pinho André Fell me ensinou o alfabeto dos dedos, que aprendeu na prisão sem professor. Alguns tinham caligrafia ruim, me disse, outros letra de artista. A ditadura queria que cada um fosse apenas um, que cada um fosse ninguém. Nas cadeias e nos quartéis e no país inteiro, a comunicação era delito. Alguns presos passaram mais de dez anos enterrados em calabouços solitários do tamanho de um ataúde, sem escutar outras vozes além dos ruídos das grades ou dos passos das botas pelos corredores. Fernandes Rildopro e Maurício Rosenkopf, condenados a essa solidão, salvaram-se porque conseguiram se comunicar através de batidinhas na parede. Assim, contavam sonhos e lembranças, amores e desamores, discutiam e se abraçavam, brigavam, compartilhavam certezas e belezas e também dúvidas e culpas e perguntas que não têm resposta. Quando é verdadeira, quando nasce da necessidade de dizer, a voz humana não encontra quem a detenha. Se lhe negam a boca, ela fala pelas mãos ou pelos olhos ou pelos poros ou por onde for. Porque todos, todos temos algo a dizer uns aos outros. Alguma palavra que mereça ser celebrada ou perdoada. Eduardo Galeano, celebração da voz humana. Então, eu vou restar uma poesia do Solano Trindade, que se chama Papai Noel. E aí ele vai dizer, Papai Noel vive zangado com um menino pobre. Não lhe dá presente, não lhe dá brinquedo. Numa fila enorme, às vezes lhe dá humilhação. Se tiver cartão, ganha coisas usadas, dos meninos ricos. É preciso mudar esse Papai Noel. Dona Ney Lopes, chama Maracatu para o meu avô. Meu avô nasceu onde o sol morre e se afoga em fogo em pleno mar. Onde o vento, a martã que vem do norte, cospe rugas fagulhas pelo ar. Meu avô tinha ofício de ferreiro e quem mexe na forja é Ogum. E nascendo ferreiro foi guerreiro, meu avô não foi qualquer um. Uma noite no Golfo de Benin, galeotas, galeras, galeões, desembarcaram mercadores, corsários, maltas e canhões. Vinham em busca do ouro a xantilho, simulando interesse ter nenhum. Meu avô olhou dentro dos meus olhos, meu avô não foi qualquer um. Meu avô descobriu para os navegantes os dosséis do Songai e do Mali. E lhes presenteou com sua alma, entalhada em ébano e marfim. Revelou lindos bronzes do Ifé e a beleza infinita de Olorum. Meu avô conversava com o Ifá, meu avô não foi qualquer um. Mas um dia esse avô foi barganhado por um balcamarte de metal. Três alfanges, um chapéu rendado e umas duas fiadas de coral. Mais um rolo de folhas de tabaco, três retalhos e seis galões de rum. Isso e mais vinte e três lenços de linha. Meu avô não foi qualquer um. São seis horas, bate o sino, em frente à catedral, mais um menino. Que vai dormir na rua, sem conseguir olhar pra lua. Por que essa ele não pode admirar? Porque a barriga dói de fome. Será que essa noite ele vai aguentar no peito um aperto que não tem nome? Olha pro céu e faz uma prece. Será que essa noite Cristo desce? Será que vem trazer salvação? E ele só queria não dormir no chão. Porque de manhã as costas doem. Isso é, se acordar inteiro. Vem os caras com aquelas mangueiras, lavam as calçadas, como se lavam os banheiros. E quem me vê, acha que eu gosto de viver aqui, desse jeito. Me desculpa, doutor, se eu atrapalho o seu caminho. Se nasci preto, pobre e favelado. Se eu não tive a oportunidade de ser bem sucedido. Quem me vê, me vê como um bandido. Mas bandido, eu sei que não sou não. Luto dia e noite contra a morte. Isso sim, eu sei que me faz forte. Menino na calçada feito um papel A margem de uma sociedade que o fez réu Preso na herança da escravidão Enquanto um se empanturram, outros não tentam Se a Maria tem sete filhos Todos sete pequenininhos Panelinha pequenininha Todos eles querem comer alabate canela Que eu quero ver alabate canela 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 Vamos ver os caras com meu rapaz, cantar Que eu quero ver, rapaz, cantar Que eu quero ver, rapaz, cantar Que eu quero ver Agonia entre as casas Feitorias de horror Virou mistério A alegria desse povo Tudo muda, nada é novo Vem torcida em alvoroço Gritos ecoando amém A esperança e cemitérios de crianças Enterradas sem lembranças Mas promessas nunca cessam Vão passando sempre assim Vem feriado e muita festa no Senado Exploradores bem armados Tem sujeiro o tempo todo De carnaval a carnaval Graças a Deus que a gente está aqui E o que vai ser do nosso povo que crê? E o que vai ser do nosso povo que crê? E o que vai ser do nosso povo que crê? E o que vai ser do nosso povo que crê? E o que vai ser do nosso povo que crê? E o que vai ser do nosso povo que crê? O Alex também reagiu bastante O Alex é a pessoa que é principal que fez essas fotos bonitas maravilhosa que vocês estão vendo Cadê o Alex? A nossa colega Débora também que foi uma das nossas colaboradoras Ficou até as 10 da noite fazendo, colando isso tudo E vários colaboradores também que ajudaram Indo até as meninas que foram até as crianças Para também contribuir Uma salva de palmas E o Pedro também contribuiu com os desenhos também E a Jaqueline é muito querida aqui E a Jaqueline é muito querida aqui A gente agradece também a presença de todos vocês que colaboraram A gente agradece a Mike também Toma a estrutura das fotos O curador Coordenou a equipe Eu agradeço a todos os seus presentes Muito obrigado de coração Mas a salva de palmas para vocês Salve para vocês Obrigado Obrigado Obrigado